Gente, estamos aqui quase meia-noite e eu vou passar rapidinho algumas previsões aqui pra vocês, tá? Enquanto eu estava de intervalinho aqui, eu escrevi no caderninho algumas... Ai, eu não sei o que faz aqui daquele piazinho, Deus bicho. Tá. Isso me faz me dar risada, me mostraram um vídeo ali falando que era eu. A Liliane tá louca. Tá louca. Gente, eu vou esperar o pessoal entrar pra mim fazer as previsões aqui, tá? Hum, chiba bom, hein? Daqui a pouco eu tenho os montinhos, tá? Vamos lá, gente. Então, a primeira previsão é assim. O que que eu vi, tá? Como se fosse algo desabando. Me parece uma barragem, mas não consigo ter certeza, porque não... Parece uma barragem, mas não é. Sabe? E a que me fala que é por um tipo de negligência de alguém. Como se as pessoas sabem que isso pode desabar e ninguém tá dando bola. Algo assim, tá? A que me fala que vai ter a separação de um casal da mídia. Só que a criança vem na rede social, a criança, e ela conta que ela sofria maus tratos. E isso vai gerar muitos burburinhos, tá? A parte da mãe vai ser bastante prejudicada aqui, porque saiu a carta da raposa. A terceira previsão que eu tenho, ela é bem perigosa. E ela é bem... Eu vou tentar explicar ela da melhor forma possível. Tá? Assim, a gente vai virar algo à tona. Referente a crianças. Envolvimento de pessoas da mídia conhecida, principalmente mulheres. Aonde eles usam as crianças por algum tipo de... Como é que eu posso explicar? Algum tipo de... É, eles querem alguma coisa relacionada à juventude. E isso vai ser descoberto. E aí, quando isso vir na mídia, vai ter muitas prisões, muita fofoca e muita folia relacionado a essas crianças, gente. Meu Deus, eu fiquei assim, ó, chocada, porque eu já tinha visto ano passado. Só que agora, não sei porquê, que agora o espiritual me mostrou algo muito latente. Que está para vir à tona. Isso já existia antes, mas agora isso vem à tona, tá? Aqui eu vejo pessoas presas em uma embarcação, um sufoco. São pessoas que saem de algum lugar e ficam presas em outro. E aqui me preocupou bastante, tá? O Papa vai morrer? Sim. Infelizmente, eu já tinha previsto a morte do Papa, tá? Então, isso é uma das coisas que podem contar que vai acontecer. Apesar de que Deus é quem sabe do futuro, né, gente? A gente tem uma prévia e Deus, ele que sabe. Aqui eu vejo um desabamento em um hotel, tá? Ou em um abrigo, porque é um lugar alto que tem quartos, tá? Ó, essa previsão eu fiquei bem assustada, tá? Tanto pode ser para alguém daqui da live, quanto para alguém da mídia. Porque diz assim. Eu vejo um carro, ele tá andando, normal, um automóvel, e as rodas se desprendem. A sensação de roda mole. Sabe aquela roda mole que se desprende, assim, como se fosse um carrinho? E cai. E a pessoa se acidenta, tá? Então, isso é muito perigoso. Um carro que ele é sabotado por alguém. Isso também vai vir às mídias, tá? Agora me vem na cabeça muito Pernambuco. A energia de Pernambuco tende a não ficar boa, tá, gente? Eu peço oração por Pernambuco. É como se a própria natureza começasse a se revoltar. Essa previsão que eu vou falar aqui, eu vi o nome da pessoa, mas eu não vou falar. Eu só vou falar inicial, tá? O feminicídio de uma mulher com inicial N, vindo à tona e trazendo revolta. Eu falei pras gurias o nome dessa pessoa, mas eu não vou colocar aqui, né? Porque vai trazer muito medo pras pessoas que têm esse nome. Mas vamos cuidar. Eu vejo a Xuxa envolvida em uma polêmica. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não quero nem ver essa polêmica que essa mulher tem envolvida, tá? Me vem na cabeça também, como é que eu posso dizer? Perdi agora. Venezuela. Na Venezuela, um ocorrido vai trazer dificuldades. Tem muito a ver com fome. Com alimentos, tá? Eu não sei o que o presidente da Venezuela vai inventar, mas ele vai tentar contato ali com o Brasil pra um tipo acordo. Questão de alimentos. Aqui eu vejo também o Didi hospitalizado, tá? Tem muitas outras previsões que vêm vindo, mas eu vou passando no dia a dia pra vocês. Pra vocês também não cansar, né? Pra não ficar aquela coisa... Sempre a mesma coisa, a mesma coisa de vocês acabar cansando, tá? Agora eu vou fazer os montinhos pra vocês. E quem quiser continuar comprando a promoção, pode comprar. E vai estar participando do ritual do ouro, que é um ritual incrível, maravilhoso. Ah, é verdade. É cerimônia. Ritual não existe pra mim, né? Deus é mais. É cerimônia. Cerimônia. Tá? Vamos lá. É que a gente, quando começa a ficar com sono, não é fácil segurar o zóio e pendurar dentro da cara. Colocou uns pontinhos. Tá. Montinho 3. Olha, ali nem coloquei na mesa, elas já querem o montinho 3. Vamos lá. Um, dois, três. O montinho 3 é a pedra transparente. O montinho 1, pedra transparente. O montinho 2, pedra azul claro. O montinho 3 é o rosa. O rosa. Então ficou assim. Deixa eu escolher um. Tá. Montinho 1, pedra transparente. Montinho 2, pedra azul. Montinho 3 é a rosa. Vou dar uns minutinhos pra vocês escolher. Eu já escolhi o meu. Eu adoro tirar o meu. Eu já tô com o fiofó verde aqui de tanto. De tanto. Deixa eu cortar essa franja. É anos e anos que eu uso franja. Mas de uma vez eu... Bom, depois eu conto o que eu fiz. Quando eu tinha 12 anos e eu vi uma guria esquentando um garfo e botando na cabeça. E eu inventei até hoje, gente. Olha ali, ó. Meu Deus, que horrível. Grudou na testa, mano. Nunca vi. Aham. Ficou bem bonita. Já escolheram. Grudou. Minha mãe cortou. E até hoje não nasceu direito. Olha que fica essa franja aqui, ó. Pendurada. Eu já escolhi o meu. Quem escolheu o montinho transparente? Vamos ver o que diz. Vocês ri, mas eu era tão pobre que eu peguei meu cabelo liso pra fazer isso. Eu tava ferro. E me grudei com o garfo quente, gente. E a minha mãe se apavorou. Ficou uma mancha na minha testa por anos e anos. Nossa. Quem escolheu o montinho 1? O seguinte, tá? Quem escolheu o montinho transparente? Gente, olha. Que se tu tem criança em casa, muito cuidado. Porque aqui saiu a carta da criança. Me representou realmente a criança, tá? Fala muito de você cuidar a inveja e o olho gordo em cima da criança. Fala que tem muitas pessoas raposinhas aí do teu lado. Querendo te prejudicar de alguma forma. Inveja dos teus filhos da tua casa. Mas a espiritualidade protege. Eu vejo você se comunicando com o espiritual. E grande proteção. Tá bem? Pra quem escolheu o azul. Tu escolheu o azul? Quem escolheu o azul? Gente, quem escolheu o azul, muito cuidado com... Traição por dinheiro. Tá? Aqui, ó. Vai vir um homem te pedindo dinheiro. Ainda bem que eu não escolhi o azul. Glória a Deus. Vai vir um homem te pedindo dinheiro. Esse homem é castanho e traiçoeiro. Ó, se você emprestar pra essa pessoa, você não vai mais receber, tá? E ainda ele vai te enfiar numa furada. Toma cuidado. Pra quem escolheu o montinho rosa, aqui fala assim que a chave de tudo está nas tuas mãos. Você é muito forte. Às vezes, tem a sensação que tu é fraca, mas é só a sensação mesmo, tá? Carta do urso fala que você é muito forte. Um homem da tua família pode adoecer e vai precisar de tratamento e da tua ajuda, tá? Ó, esse homem adoecendo parece que é da cabeça ou físico, cabeça físico, tá? Ou emocional. Mas, Deus vai te colocar no caminho dessa pessoa para ajudá-lo, certo? Então, seriam esses os montinhos. Gente, ó, agora eu vou fazer a oração final, porque a oração da meia-noite, ela é muito forte. Pra quem vai adquirir a promoção agora, ou que vai adquirir amanhã, quem já adquiriu, tá? Vocês viram que os montinhos estão bem pesados, né, gente? Cuidado, a energia de vocês canalizou energias não tão legais assim, tá? Então, já quase meia-noite. Quem vai comprar agora, quem já comprou, eu vou orar por você, tá? Espírito Santo de Deus, nos proteja, nos guarde. Eu peço que o Senhor faça com que tenhamos uma noite de sono abençoada. Que o Senhor guarde a nossa vida, nossos sonos, nossos sonhos. Jesus, proteja todas essas pessoas que estão comprando a promoção. Que os caminhos delas sejam abençoadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Fique conosco e abençoe e multiplique o dinheiro. Em nome de Jesus, amém. Um beijo. E amanhã eu vou tentar fazer uma live, tá, gente? Mais comprida. Não sei se eu vou conseguir fazer duas, por ser final de semana, né? Mas aí eu venho aqui sábado e domingo também, tá bem? Tchau, tchau, gente. Obrigada por estarem aqui comigo desde tarde. Vão enjoar de mim, né? Tchau, tchau.